Olha a grossura da pata desse frango Olha o tamanho Essas que estão correndo de mim aqui são as matrizes As galinhas Mas a gente veio aqui mesmo Para ver esse frango Que está aqui Deitado debaixo do comedor O frango índio gigante Com 90 dias Olha o tamanho desse frango Filho daquele galo que eu mostrei para vocês ali Ele tem 90 dias Olha o tamanho, ele é grande E muito grande Está meio assustado comigo E ele vai ser o dono do galinheiro aqui Porque o Francisco Não vai comercializar ele Vai deixar ele aqui alimentar bem Para ser o futuro Chefe do galinheiro Olha a altura dele Rapaz, para 90 dias Com as patas firmes Não é um índio gigante com pata boba Vamos lá perto do seu pai Esse se brincar vai ser maior do teu pai dele Porque esse aí já é filho de galinha grande É, né Vem aqui, rapaz Vai lá Aqui o pai E o filho É, mas o pai ainda é maior mesmo É que ele também é um franguinho Ele está até com medo Vamos lá perto do seu pai Vamos 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 Olha os dois juntos aí Eles não ficam juntos Porque é meio cabreiro um com o outro, né Ele fica, ele fica Porque esse daqui ele fica só, né Eu deixo só Porque o tratamento Quer abrir aí, Sapa? Ele sair, pode Vamos sair, vamos lá Vamos lá Ah, foi para perto do filho Olha aqui Fica coado perto do pai Rapaz Isso aqui é um peso de uma criança, mano Pega o peso desse frango aqui Para você ver Pega aí Rapaz Isso aqui é o peso de uma criança, mano Pô, será? Caramba, quantos crianças tem? Não sei não, cara É pesado, né Porra Deve ter uns quatro quilos Tem mais, pô Tem mais, tem mais cinco quilos Não, esse do jeito que ele está aí Pode pesar Ele dá uns seis quilos Seis quilos, Sapa? É, pode pesar Esse é o pai do frango ali Porra, pesado Só bexiga, meu Rapaz Será, ele é muito grande, mano Ó, a franga Você viu essa daqui Que está Botando também Ó, cara Dá dor no braço Segura ele Essa aí Isso é graúdo, velho Eita, Daná Voltar, mano Porque essa raça, amor Porque é ruim dele Sabe que é Porque ele fica Não fica bonito Opa, é a mãe E aqui São os ninhos, né Vamos achar uma galinha Botando aqui Aqui, ó Essa está chocando Essa E essa Chocando Tem duas galinhas Chocando aqui No galinheiro O galinheiro Está em reforma Ele Plantou uma grama Aqui, ó Para não dar tanto barro Por conta de chuva O grama está alto Ele vai roçar E está fazendo aqui Uns preparos Do galinheiro, né Por conta de muita chuva Muito vento Tem que Se ajeitar Olha o tamanho É franga, hein Olha o tamanho Olha o tamanho da criança Olha o louco É franga, hein Olha o louco Olha o tamanho Ceará do céu O tamanho desse bicho E é franga, né É Mas ela é bonita, hein Ceará Bonita, pô Bonita, nossa Não, eu estou agora Com uma criação aí Cara, que eu vou falar Para você Dá gosto Porque o cara chega aí Você se perde Você fala assim Cara, qual que eu pego É Você não tem O pisco ali E agora, Ceará Você está com pouco aqui Mas é só os grandão Só os graúdo Só os graúdo Eu estou com só 12 Tem 12 só Tem 12 só Só O Ceará E naquela época Tinha uns 50 frangos Tinha mais Mais tinha Você veio aqui Para filmar naquele tempo Só ali dentro Ali Tinha uns 30 frangos Tinha, tinha Uns 30 frangos mesmo É porque eu também Não sei se é época agora De botar para criar, cara Não está dando certo É, agora vai É só para não perder os offices Entendeu Eu estou botando Porque se nascer Uns meia dúzia Já tira o trabalho, né Tira, né Tira, sim Ela vai entrar de novo Ali para chocar Ali vai sair uns graúdo Também, Ceará E depois que eu deixei Esse capim aqui Melhorou muito também Melhorou, né Melhorou Porque aqui era muita lama É Aí o capim assim Você deixa ele Elas andam aí dentro Aí pode chover Não fica aquele lameiro Não fica Não fica Ela é macia O galo não é brau Mas as galinhas Sistemática Aqui só Aqui são os pintinhos Que acabou de nascer Esse menorzinho aqui Da frente Ele tirou quase agora Lá do galinheiro O que aconteceu Com o galinheiro dele Os pintos Não teve força Para tirar Para sair do ovo Então ele perdeu muitos Estava me contando ali Que só Numa galinha ali Que deu 10 ovos Só conseguiu tirar Dois pintinhos O resto não saiu Ele acabou que não viu E morreu dentro do ovo Agora é hora do convite Ajuda o agronoss A chegar no maior número De pessoas possíveis Dá um joinha No nosso vídeo Se possível Compartilha Siga nossas redes sociais Arroba o agronoss Estamos no Instagram No Facebook E no Twitter Coloca Fica arrancando a foto Fica arrancando a foto E volada